você da cidade que eu também você da cidade quando joga mas tudo é nada que o peixe com tudo agora que oanntentim quando são os chefes quer dizer o que eu sou com tudo e eu com oiba que o Feelsfor com tudo está com tudo o apo Irish Eu sou pariu! Prena! Ei! Eu sou um namorado, beijado, beijado Obrigado.